Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá falar de fragrâncias refrescantes hoje? Isso, vamos falar dos nacionais e das inspirações também que nós amamos, né? E que eu amo aqui e que eu gosto de compartilhar com vocês aí do outro lado. Gente, vamos lá! Tá um calor de rachar, trem tá feio, pelo menos aqui, ninguém aguenta, filha. Eu tô com calor, eu engordei, pior ainda mais, gente, pelo amor de Deus! Olha só, vou falar um negócio pra vocês, tá? Quando a gente tá acima do peso e o calor tá de rachar, o negócio piora cem vezes mais. Eu arrumo sua dor, filha, eu arrumo sua dor, sua dor, sua dor, mas uma sua dor terrível, tá? Que ninguém aguenta, ninguém me aguenta, tá? Eu reclamo dia e noite, noite e dia, ninguém aguenta ficar do meu lado, de tanto que eu reclamo. De verdade, gente, muito, muito, mas porque eu engordei, gente, eu tô acima do peso, mas não é um pouquinho acima, é muito, 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 mas coloca muito aí, coloca muito aí no seu pensamento, acima, tá? Que o negócio, ó, tô apavorada, apavorada de tanto calor. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês a minha seleção dos nacionais e das inspirações, perfumes que abraçam o sol, perfumes que abraçam o calor, perfumes que abraçam esse tempo que tá matando nós aqui, né? Daquela refrescada na gente, que nós precisamos é disso, gente. Ó, refrescar a vida, a alma, o corpo, tudo que há de melhor. Não é verdade, meu povo? Bora lá. Vamos começar? Dois perfumes geladinhos que eu amo da Natura. Prestem atenção, o pessoal até cuspiu. Desculpa aí, filha, desculpa aí. Cuspi, cuspi em você, filha, dê cuspidinha aí, dá limpadinha assim de leve, tá? Que sai, tá? O cuspidinho que foi aí, foi, atravessou a câmera. Olha só, perfuminhos geladinhos da Natura que eu amo. É o Kayak Ultra, tá? Gente, eu gosto dessa fragrância. Muita gente fala que não gosta, que não se deu bem, que não sei o que lá. Eu sinto muita almisca, um toque de cedro e lavanda, sério. E ele fica geladinho, delicioso. Ele é bem refrescante mesmo, bem. Olha só, sentiu daí, filha? Que trem bom? Nossa, esse daqui eu ultra mega recomendo. Então, ultra, o nome dele já fala, Kayak Ultra, né? Ó, tá aqui selecionado, vai ficar, é uma delícia. E o outro é o Kayak Aero. Assim, eu gosto mais do Aero, mas quando tá de matar, tipo assim, não tô conseguindo usar nada, nenhum perfume, eu uso o geladinho que é o ultra, sabe? É. Vamos lá, deixa eu borrifar o Aero aqui também. É porque esse daqui é gostoso, gente. Ele tem um lado floral, ele tem um lado da floralidade. E o ultra não tem. Eu não sinto esse lado da floralidade quanto eu sinto no Aero. Eu acho que é por isso que vocês gostam mais desse aqui, ó. Tá? Agora, vamos lá. Outro perfume maravilhoso. Delicioso que eu não vivo sem. Esse daqui eu já perdi as contas de quantos frascos eu já sequei dessa fragrância. Porque ela é, ó, 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 antiga. É das minhas. Eu sou antiga, o perfume também é antigo. Estou falando do Aqua Fresca da O Boticário. Gente, ele é muito gostoso. E a minha lâmpada tá batendo nele, tá batendo lá no meu espelho e deixa batendo tudo mesmo, gente. Vamos lá, vamos que importa o que é o perfume, né? Delicioso. É uma das fragrâncias refrescantes que eu mais gosto. Isso eu posso falar na real aqui pra vocês, tá? É o Aqua Fresca, não é o New Aqua Fresca, tá? É o classicão mesmo. Eita, coisa boa por demais, gente. Isso aqui é bom. Não, isso aqui não tem condição. Não tem, não tem. Pode falar qualquer um aí do outro lado que esse perfume tá batido, que esse perfume tá enjoativo, que esse perfume ninguém aguenta mais. Gente, esse perfume é bom. Esse perfume é bom, bom, bom por demais da conta, tá? Não vivo sem ele. De verdade. Ah, olha aqui o que ficou, gente. Olha, o meu quarto tá limpo, tá arejado, tá clean, tá verde, tá fresco. Ai, deu até aquela refrescada, tá vendo? Deu aquela sensação de frescor na pessoa aqui que tá morrendo de calor. Outra fragrância deliciosa também, e ele é baratinho, gente, esse perfuminho aqui que é da Delicade. Olha só, esse azul, Delicade, ele me lembra... Ele me lembra não, ele vai na mesma proposta olfativa de Light Blue de Dogegabana. É, só que é bem baratinho. Hum, muito gostoso. Não, mas não tem aquele limão bem presente que tem no Dogegabana, não. Ele tem mais almíscar, ele é mais limpo do que o Light Blue. É, mais limpo. Deixa eu borriflar aqui na pele, se eu enxijinho com vocês. Sente daí. Uma delicinha, gente. E ele é lindo, né, o frasco de borboleta. Olha aqui, olha o frascinho de borboleta, gente. Olha que coisa macute, olha que coisa má gotosa. É dream, o nome dele é dream, tá, gente? Uma coisa macute, gotosa e bem refrescante. Ah, fitã em bombo demais. Então, esse dali é nacional. E temos outro nacional aqui também, que eu faço questão de falar com vocês. É um clássico da Granado. Linha da Granado e da Febo faz parte da mesma empresa, do mesmo grupo, tá bom, gente? Então, esse daqui é lindo, é maravilhoso. E ele é o Verbena. Gente, o Verbena é uma delícia. É um encanto. É cheiro de limão, né, gente? Limão de verdade, sabe? Hum, dream bom por demais. Eu amo esse cheiro de limão. Não é cheiro de limão doce. Cheiro de limão azedo, ácido, gostoso, cítrico, bem... Hum, que a gente saliva a boca, engole saliva. É, desse jeito mesmo. Então, o Verbena da Granado é desse jeito. Desse jeito. Olha só. Nossa senhora, uma visão. Nossa, focou, foi lá dentro do meu nariz, gente. Foi. Tenho que confessar vocês que foi dentro das minhas narinas, a Verbena, o limão. E ficou. Mas ficou bom, sabe? Daquela limpada dentro dos nariz, ficou uma delícia. Gente, bom por demais. Verbena eu super, mega indico e recomendo pra vocês daí do outro lado, tá? É, tem um bom desempenho, sabe? Ele vai até, ele vai até seis horas e ele projeta cerca... Ele vai até uma hora de projeção. Projeta muito não, tá? Mas assim, eu amo e não vivo sem essa fragrância ali. De verdade. Outro perfume. Ah, In The Box trouxe pra gente. Muito obrigada, In The Box, por essa fragrância linda, maravilhosa, porque é um perfume caro. Eu não tenho na minha coleção, que é o Light Blue Intense. Gente, delicioso. Não deixa nada a desejar para o original. O Light Blue Intense, ele é um tanto... Quer ver? Deixa eu borrifar aqui e vou falar pra vocês. Eu consigo sentir mais limão siciliano nele de imediato, ó. Vou borrifar aqui do outro lado aqui, do meu tercinho da mão. Sim, ele tem uma saída um tanto mais cítrica, mais verde e o fundo dele é mais amadeirado do que o Light Blue tradicional. Eu gosto mais do Intense, tá? Desse aqui da In The Box. Amo muito e perfeito pra esse calorão. Filha, perfumão, perfumaz, calorão, caloraço. Tem que tá feio, tem que tá de pegar fogo aqui, tá? Saindo fogo pelos tapetes, pelos pisos aqui, tá demais. Ah, tá. Um outro maravilhoso, que eu também indico sempre pra vocês aqui no canal, né? E vou sempre indicar que é o meu El Patron, que é Neroli Portofino, da Tom Ford. Maravilhoso, da Nuanceyelo, tá, gente? Olha que delícia. Sentiu daí, filho, um cheirinho de pós-banho? Acabou de sair do banho, tá limpinha, tá gostosa, tá maravilhosa. Colocou aquele pijaminha, lindo, fresquinho, pijaminha fresquinho, sabe? Nossa! Isso daqui é maravilhoso, maravilhoso. Outro! Estou falando do Brisia, que é o Aqua de Gioia. Isso mesmo, gente, é a inspiração da Tera Cosméticos, tá? Esse daqui também, sou apaixonada nele? Sou. Hum! Nossa, que delícia! Só que ele não é tão cítrico e tão ácido quanto os outros que eu citei, tá bom? O Brisia é menos ácido. Paixonante, paixonante, paixonante. Outro, gente, esse daqui, o Positano. Positano da Parfum, maravilhoso. Ai, sempre indico o Parfum pra vocês. Por quê? Porque é bom, né, gente? Tudo que é bom a gente tem que compartilhar e tem que mencionar aqui no canal. Então, Positano, eu amo. É uma inspiração do perfume caríssimo, carérrimo, né? Muito, muito alto custo mesmo, benefício. Alto custo, benefício. Não, não é baixo custo, benefício. É alto custo, benefício. Da Tom Ford, gente, sensacional, tá? Eu amo Positano e também é uma fragrância que eu recomendo pra vocês aí. Ai, vai lá, gente. Compra vários perfumes da Parfum porque tem o preço maravilhoso. Tem escolhas, né, de frasco. Tem de 100ml, tem de 50ml, tem de 15ml e tem 15% de desconto. Então, tem tudo de bom. Tem tudo de bom, filha. Vai lá, faça suas comprinhas da Parfum e fica feliz, né? Sorria, sorria para a vida. Como que é o cupom, Fernanda Grilo? Grilo com o dois zero, tudo junto. Você escreve assim, vai ganhar os 15%, ok? Ah, tá. O outro da Parfum que eu tenho é o Amalfi. Também não poderia deixar de falar dele, gente. Porque esse daqui, sou apaixonada, sou viciada. Meu marido também. Meu marido ama essa fragrância. Ama em mim, ama nele. Hum, cheiro de tangerina. Hum, parece que a gente acabou de espremer aquela tangerina que tá... Ai, que saiu do pé. Tá recém colhida. Que delícia de fragrância. Nossa senhora, esse Amalfi é bom por demais, gente. Outras fragrâncias que eu tenho aqui, que eu também não abro mão, não abro mão, que são da Amaca Paris. Gente, que perfume delicioso. É um mulher. É uma fragrância também pós-banho. É a inspiração do Prada Infusion de Iris. Perfeito. Perfume, assim, inspiração... Como é que é, Fê? Que nota você dá? Gente, eu dou nota 9, porque 10 não dá pra poder dar. Por que não dá pra poder dar 10, Fê? Porque, gente, nenhum perfume inspirado é 100% igual ao importado original. Não é, não adianta. São matérias-primas totalmente diferentes. Matérias-primas, né, de primeiríssima, ultra, mega qualidade lá que a Prada usa pra fazer o Prada Infusion de Iris. Aqui é mais barato. É matéria-prima importada também. É de qualidade também. Só que não se compara à matéria-prima da Prada. É por isso que é bem mais barato. E o cheiro é bem igual. Tá bom, gente? Maravilhoso. Sensacional! Sensacional. Vai lá, compra. Fê, como é que faz poder comprar os perfumes da Amaca Paris, filha? Não faço a mínima ideia de como começar. Vou deixar no box de informações o link. Pega, clica nesse link. Faça o seu cadastro. Tem lá. Nunca comprei na Amaca Paris. Fê, como é que faz? É comprar primeiro kit inicial. Dez fragrâncias. Compre o seu primeiro kit. Vai estar lá os perfumes mencionados no final da sua compra. Seja feliz com o seu primeiro kit. Depois, Fê, como é que faz pra poder comprar de um modo mais aleatório? Pode comprar só uma fragrância? Pode, sim. Depois que você compra o seu primeiro kit, é beijo e tchau e só alegria, filha. É, você pode comprar uma fragrância, duas fragrâncias, um shampoo, um condicionador, só. Só uma peça e é muito fácil, é muito fácil. E por que que você compra na Amaca Paris, Fê? Você gosta? Gente, porque eu compro pela metade do preço, tá? Eu compro com 50% de desconto. Sim, eu compro e você aí do outro lado também pode comprar com 50% de desconto, tá? Todos nós podemos comprar. Assim como eu compro a preço de custo lá na lojinha da Eudora, que eu tenho meu cadastro, eu faço com a Amaca Paris. Eu compro também, tá? Eu fiz o cadastro pra ser revendedora. Tá bom, gente? Por isso que eu tenho esse preço de 50%. Você também pode ter, compra o seu kit inicial e depois, beijo, tchau, abraço e compra lá seus perfumes. Tudo que você quiser, né? É muito grande, é muito ampla, né? Tudo que tem na Amaca Paris é bom demais. Os produtos da linha capilar, eu amo, eu não fico sem. Os suplementos também, encantadores, hidratantes, tem de tudo pra vocês lá, gente. Tem de tudo mesmo. Até chá verde eu tomo de lá, tá? Um outro da Amaca que eu gosto muito é o J'adore Enjoy. Lá vocês irão encontrar como Joy, tá vendo? É o J'adore Enjoy. Fê, singularidade? Top, top. Top, é como eu disse pra vocês, nota 9,5. Por quê? Porque não pode dar sempre com as matérias-primas, tá? Mas a singularidade é sensacional, gente. Sensacional mesmo. Outro da Amaca Paris. Ai, esse daqui, gente. É o Amam. Esse daqui é o 212. O tradicional, o clássico, aquele que é mais fresco. Ai, eu tô amando ele. Eu tô amando, amando. Tá até na caixinha, porque eu jogo dentro da minha bolsa e vou usar a linda maravilhosa. É o 212 mesmo, o tradicional clássico feminino, tá bom? Olha aqui. Que delícia. Nossa, que vibe boa. Que perfume positivo. Que perfume alto astral, energizante, vibrante, alegre. Tudo de bom. Similaridade, Fê, o que que você fala aí? Também, top. Topíssimo, topíssimo. Pode fazer sua comprinha lá, tá? O nome dele aqui é 521 Woman, né? Só que é o 212 Woman. Isso mesmo. Próxima fragrância que eu tenho pra poder mostrar pra vocês que ele é muito lindo, muito lindo, maravilhoso. Também tá andando na minha bolsa. Eu estou com ele na caixinha. Tá aqui, olha. O nome dele é difícil de pronunciar, gente. É inglês, tem inglês. Ai, que coisa difícil. Wonderful, wonderful girl. É isso mesmo. Mas não sei pronunciar. Desculpa aí. Vai ficar na legendinha aí pra vocês passando, ó. Ó, maravilhoso. Não tá maravilhoso a legendinha? Então fica desse jeito. Vamos lá. Esse daqui já é a inspiração do Gucci, daquele bambu. Adorei, adorei, adorei. De verdade. Que delícia. 15ml, gente, não é pouco perfume não, tá? É muita quantidade de perfume. Porque a concentração de essência aqui é grande. Não vá pensando que os perfumes da Amica Paris são bobinhos. Porque não são. Tem um poder de concentração grande nas essências, ok? Olha. Sensacional. Chiquérrimo. Ultra, mega, sofisticado. Fino, elegante. Maravilhoso. Pode comprar. Esse aqui eu dou nota 10. Não vou dar 9,5 nele, não. Porque ele é bom demais. Eu dou 10, gente. O Wonderful Girl, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Perfeito. Depois eu faço um top dos melhores dos meus perfumes da Amica. Que eu sempre vou comprando. Sabe, gente? Eu compro 5. Depois eu compro mais 3. Depois eu vou comprando, assim, em poucas quantidades. Porque não dá pra gente comprar tudo de vez. Não tem dinheiro sobrando, filha. Não tá voando, assim, dinheiro pelos ares. Não tem como. Não é verdade? Não é verdade? Então, são esses, meu povo. São esses. Essas minhas fragrâncias lindas, frescas, cítricas, aromáticas. Algumas mais ácidas. Outras não. Algumas puxam mais pro lado mais da floralidade, né? Outras puxam mais para o lado, né? Do cítrico mesmo. Que vem do nérolin. Que vem da bergamota. Que vem da tangerina. Da toranja. Tudo de bom em nossas vidas. Olha só, meu povo. Beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau. Tchau.